Música Salve galera, do Clás Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje vamos aí, finalmente, liberar aí essas torres de vigia, beleza? As três aí, pra missão do subúrbio, certo? Tô sentindo que esse mapa aí, ele vai chegar, hein galera? Será? Será que ele tá próximo? Quando? Quando tá? O que vai chegar nessa atualização aí dos subúrbios? Vamos ver aí, já vamos liberar essas torres de vigia aí, beleza? Antigamente eu não tinha liberado essa torre de vigia, galera Porque tinha um farm infinito lá na central, lá no comecinho, né? Beleza? Aí depois disso os materiais eles eram difíceis de conseguir, né? Eu vou mostrar aqui os materiais pra você poder tá montando a torre Sendo que nem ia precisar, não ia liberar nada, né? Não ia liberar nada Ó, tem uma lá do pântano Depois a gente vai liberar essa lá do pântano Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro então São três, tá? São três, aí vamos liberar primeiro essa daqui Onde fica o deserto de areia ali, certo? Beleza? Areia ali, ó Petrolífica Certo? Agora vamos pra lá No caso é petrolífera, né? Cadê? Cadê? Nem tem isso, minha pai É isso mesmo, plataforma de petróleo, né? Será? Mas ali é o avião, Dark É o helicóptero É o Superman Beleza? Vamos lá então, tá? Vamos liberar primeiro essa torrinha de pijão ruim E esse caminho pra chegar até lá, né? Vamos fazer um corte aí então Tá cortado, tá? Agora vamos pegar o barquinho, galera Pera aí Bora, bolinho Cachorrinho ali, ó O cachorrinho se chama bolinho, galera Vamos voltar lá Falando nisso Nossa, mas cachorros evoluíram ali, velho Eu vou dar... Eu vou... Vou ver depois ali se eu conseguir aí Mais um amigo de verdade e tal Tem um... Nossa, eu acho que eu consigo pelo menos os dois Com a quantidade de cachorro que eu tenho ali Agora não me pergunte se os dois que eu vou conseguir Vai ser boa a habilidade, tá? E vem dois Cara, no mínimo acho que os dois vem ali, tá? Beleza? É... Com a quantidade de cachorro... Uh, rapaz Puta Caraca, eu não trouxe arma pra cá? Tá? É... Eu vi que... Nossa, o cara tacou a escara e uma... E uma última... Ah, eu não trouxe arma pra cá! Caraca, imagina se você tivesse trazido, velho Toma Mas é o seguinte Essas armas não era pra eu estar gastando aqui Era só pra fazer pose só mesmo, entendeu? Obrigado, não Só papo Uma drega Escarceira, eu não queria gastar elas Era só pra fazer pose, velho Meu Deus, caralho Agora eu vou ter que gastar Então, agora eu vou ter que gastar Esse daqui eu mato na... Na massa de serra, velho Ah... Tem que matar essa pegança Agora não Bonitinho, manso Você não sabia, não? Não te contaram? Foi? Toma! Ah, não causa nem crítico Inúteis Então, estamos aí Vamos lançar o drone, né, caralho? Será que lançou um drone e vai vir inimigos? O drone não enxerga o sinal Tem algo causando interferência Tipo, tchiquim, tchiquim, tchiquim O que que é? Rapaz Que rapaz O que que tá acontecendo, meu amigo? Vou ter que subir nesse negócio De gastar arma, rapaz Ah, vai, vai, vai Gasta logo Toma Pirata Pirata pé de pato, né, caralho? Então, 5, 8, 4, 1 5, 8, 4, 1 O que que é isso? É pra jogar? Ih, já acabou Ah, eu tenho que fazer pulhar É, você fica... Vou me ajudar aí Lança o drone Pega, doideira Bora, bolinho Faça a eliminação do zumbi Será que eles dropam algo de especial? É claro que não, né, ô Você acha que ele vai dropar o quê de especial? Eita, pega Tu tem um socote, hein? Ah, você acha que ele vai dropar o quê de especial? Vocês não pisem aí Lança o drone Prepare as torres, tá? Então vamos ter que lançar de novo Ele tava interferindo ali, cadê lá? Agora o drone pode interceptar o sinal Vai lá E a câmera de cima que eu não tô vendo Pô, me ajudei Cadê, 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 cadê O que ele tá fazendo? Cadê o drone? Olha lá o drone Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Foi Boa Suuuh Volte torre de vigia da ilha Volte o assentamento Tá, a gente precisa realmente voltar até lá? Eu posso estar em outra torre de vigia, né, galera? Ah, vou sair daqui primeiro, tá? Então a primeira torre de vigia a gente já liberou o sinal Vamos sair dessa parte aqui agora berrada Pronto, então saiu aquele timer ali amarelo E tá aqui, ó, né? Vai a torre de vigia Então vamos aproveitar e ir pra essa daqui, ó Agora a torre de vigia da área de carvado Depois a gente vai lá na área do assentamento Tá, e por último aí É, na área do... Não, na área do... Do pâmpano E por último a gente volta aí E verifica o que o Chris tem a dizer aí No assentamento, né? Vamos liberar essa sala Essa torre de vigia do norte A torre de vigia do norte Chegamos Será que vai ter inimigos pra estar enfrentando? A gente já matou os caras que estavam aqui Será que vai ter interferência também? Aguarde Invasor Eles apareceram mesmo Tá, grã Tá bom Vai dar, vai Acaba com ele, bonito Acabou? Voltou assim Também a tarefa concluída Que foi fácil, tá? Vamos aproveitar que tá aqui Deixa eu aderir O que eu tenho nesse corpo Opa, olha aí, galera Eita, nois Eita, bastante coisa, hein Pra farmar aí Nos carvalhos Deixa eu sair Agora vamos lá Compostível Tá vendo, ó Vai acabar o combustível No meio do caminho E a gente consegue Tá utilizando aí A energia, tá? Porque pra esses locais aqui Do ATV A gente não consegue Tá utilizando energia Não pode tá andando, né? Pra esse local aqui Mas o Estratégia É uma dica extra Pra você que tá assistindo O vídeo até agora E se não deixou o like Ainda considere deixar o likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais aí O canal, tá bom? Vamos entrar aqui agora Na torre de vigia do oeste Luta cor pra cor Bora Aqui eu acho que eu já matei Todos os zumbis também Não acredito que vá Aparecer mais zumbis não Tá? Espero que não Beleza? Então aqui a gente vai Olha aí Tá? Conserte o amplificador de sinal Tá? Agora aqui a gente vai precisar Consertar o Amplificador de sinal Que é por isso Que eu estou com esses itens aqui Se não mudou nada Deixa eu ver se não mudou alguma coisa É, não mudou nada E o amplificador de sinal Tá, galera? Olha aí Os itens que precisam Eu preenchei O preenchimento Cara, eu acho que vai Eu não lembro Se vai vir zumbis aqui, tá? Certo? Vamos lá Acho que vai vir zumbis aqui Deixa eu até colocar então Essa arma aqui Eu estou ouvindo o barulho do zumbi Ainda desceu Ainda desceu? Não viu, não? Eita! Olha o tritão, galera! Olha isso! Olha o tanto de zumbi Eita, pega! Tem um boss ali chegando Pelo que eu estou vendo É impressão minha Olha o tritão Estou vendo a terra tremer É o Big One O grandalhão pantanoso Olha isso, galera! Beleza? O grandalhão pantanoso Deixa eu ver o que apareceu aqui agora Combata zumbis, tá? Para a gente vigia Será que a gente precisa Estar fazendo a eliminação Desse bonitinho manso aqui? Deixa eu ver Eu tenho bastante coisa aqui Não posso estar perdendo isso não, tá? Caraca! Tem logo o Big One aí Do pântano, tá? Galera, deixa eu sair aqui Do mapa aqui Para ver se ele vai aparecer E se a gente vai precisar Estar fazendo a eliminação dele, tá? Beleza? Eu não vi nenhum vídeo Aqui do subúrbio Para a gente não pegar Vamos ver aí Esse pântano Esse Big One Deixa só eu entrar ali, galera Eu estou vendo o chão Balançando ali Não dá para mexer, tá vendo? Tem que combater a horda mesmo Combata zumbis Mas antes Deixa eu sair aqui do mapa Vou arrastar ele para cá Para quando eu entrar no mapa Ele já não está aqui me esperando, né? Beleza? Se eu tivesse com aquela botinha Se você vir com aquela bota Do pântano Seria melhor, tá bom? Vamos sair aqui do mapa aqui Beleza? Ele vem aqui para cima aqui, ó Vamos ver Ele vai liberar já A parte do subúrbio Você vai precisar fazer A eliminação dele aí Então não liberou A gente vai precisar Estar fazendo A eliminação dele Vamos ver Agora sim, galera Eu estou do jeito certo Eu coloquei a bota De borracha aqui Tá vendo? A bota de borrachas Uma arma da Genesis E a Ultimato A Dragon ali Se caso for necessário E olha aí, galera A arminha da Genesis A arminha da Genesis Vamos ver se ela faz Ó Assim, ele não alcança a gente Tá vendo? Fica bem tranquilo Eu nem peguei mais kits Não, porque não vai ser necessário Se a gente estiver desse jeito Assim, ó Vou colocar a habilidade aqui De correr Vou dar um tiro Quanto de dano a gente causou nele? Dez de dano só Né? Ó Ó Arminha da Genesis Aí, tá vendo, galera? Assim é show de bola Pra tá fazendo a eliminação aí Do indivíduo sujeito cidadão A gente tirou 21 Eu acho que naquela parte ali Aqui nas áreas pantanosas Ó Ele tem mais acesso, né, galera? Que a gente tem mais Ó É mais rápido que ele aqui nessa parte Tá vendo? Então a gente vem pra cá Continua tirando Beleza? Tenta descer aqui voltando Trazer ele pra cá, galera Ó Eita Ó Perfeito, não? Aqui ele dá uma travadinha Tá? Dez de dano Deixa eu ver se eu causo um crítico nele Dez de dano Ver se causa mais um crítico Dez só de dano, né, galera? Ó A gente retorna por aqui Ele vai acertar a gente pela árvore E acerta, tá? Toma Dez de dano Só dez, cara Até acertar um crítico Pode ver, ó A pistolinha da Genesis aqui, cara Ela tá tirando mais dano aí, ó Ó Ele não acertou a gente Tá vendo, ó? Praticamente melhorzinha, né? Só que é o tanto da pistola Que já gastou É? Ó Só ficar circulando por aqui, ó Pela árvore Tá vendo, ó? Olha que legal Cadê? Olha que legal Ó Já pegou a visão Já pegou a visão já, né? Já pegou a visão aí, ó Opa Ó, ele vai bloqueando Ele vai travando aqui Quando a gente vai passando pelas árvores Deixa eu colocar essa outra Cura já Vem, né? Que é a arma A arma da Genesis Caraca, gastou uma arminha da Genesis aí Todinha, tá? Eita Ó lá Galera Eita Nós brincando de esconde Esconde Toma Agora ele vai acertar a gente, ó Toma Agora vai ser na base dessa arma aqui mesmo, tá? 10 de dano só Beleza? Play Deixa eu trazer ele um pouquinho mais pra cá, galera Ó Então você viu? Aquela arminha da Genesis ali É o segredinho, tá? 23 Causa mais um crítico aí 23 de crítico Uá Galera Matamos o Big One Big One Big One Big One Big One do pântano, tá? Caraca Sinistro, né? E aí, mano? Essa eu não esp... É... Eu nem lembrava Nossa, parece... Nossa 21 que esse zumbi ia aparecer Vocês já sabiam, galera? Que ia aparecer esse zumbi? O pessoal falou, né? Que tem o Big One Tudo mais aí Prepare as torres Agora vamos lá Coloca o trone, né? Mas aqui na torre do pântano Foi sinistro, né? Aguarde Aqui tem o trone, ó Trone lá na mesa da torre, galera Beleza? Basculhou Volte ao assentamento agora Vá para o assentamento Beleza? Vamos sair daqui agora Será que a gente vai ter acesso agora Ó o subúrbio, ó Vamos ver Voltamos agora para o assentamento Nossa, entrei logo de ATV aqui, hein? Vai segurando nessa pega Cadê o Cris? E aí, mano? O que você tem pra dizer agora? Descobriu o que estava faltando Silêncio? Silêncio Reduz o nível do ruído Para que os inimigos não notem Novo módulo Módulo passivo instalado Motores selados Agora o drone chama menos atenção dos inimigos, tá? Então liberou aí uma nova modificação, tá, galera? Capite o sinal no centro de comando Ó, projetei mais um módulo Agora o drone causa mais dano, né? Pode ficar ali, ative o drone Quando ele já estiver voando perto de você Para que o módulo funcione Tá bom? Ó, então a gente ganha mais um aí Sentinela Tá bom? Você pode enviar o drone até o ponto Onde ele flutuará Ao seu lado, beleza? Então temos aí essa opção agora Tá? Capite o sinal no centro de comando Companheiro útil Aprimorei o módulo que instalei da última vez Agora o... E o drone vão ativar mais... O que? Temos mais um, tá, galera? Módulo passivo instalado Quando o módulo sentinela for ativado A chance de errar o drone, né? Do seu dono são reduzidas Olha aí as modificações Acabou? Tem mais aqui, ó Sinal recebido Vocês ouviram o xerife Amigos, as ruas estão seguras novamente Aqui Opa Descubra de onde veio o sinal Quais ruas? Dá pra descobrir de onde a transmissão está vindo? Olha aí, galera Não tinha visto aqui não, né? Não sei dizer Pode haver alguém vivo Temos que saber mais sobre este lugar, ó Olha só, cara Que legal Descubra de onde veio o sinal Vamos sair aqui do mapa Então, tá Aqui, ó Lá Aê, garoto Olha o subúrbio Da hora O que é além da ponte que ruiu Por que o programa de rádio está sendo interrompido por sinais de socorro? Mais perguntas do que respostas Este lugar atrai e assusta ao mesmo tempo Caraca, né, velho? Olha o subúrbio, hein, mano? Em breve Isto aqui já está há tanto tempo no jogo E eu estou Vendo como se fosse uma novidade Mas Cara, foi legal ter liberado esta área agora, entendeu? Porque, olha aí, ó Era o que estava precisando mesmo Neste exato momento, hein? Olha Caraca, já pensou nesta nova área aqui, galera? Legal, hein? E exibir, ó Como é que ela fica no mapa aqui agora, ó Breve Caraca, hein, galera? Que legal, hein? Novo mapa Pena que... Por isso que eu não liberei essa... Não tinha liberado essas torres ainda, tá? Porque ele... Só aqui, ele... Esse tramite todo, né? Pra... Ali, em breve Beleza, galera? Mano, então Se você assistiu o vídeo até agora Verifica aí se na... Na sessão de comentários aí Próximo do like Se apareceu a opção de hype Beleza? Essa opção de hypar aí O vídeo, ela fica disponível Três vezes aí Por semana Gratuitamente Pra você poder estar Utilizando aí Beleza? Então se aparecer aí Clique em hypar Tá? Três vezes aí Você pode estar utilizando por semana Tá bom? Se caso não aparecer É só você deixar o seu like no vídeo E... Essa função aí Ela vai aparecer Pra quem tá interagindo com o canal, né? Beleza? Vamos ver quantos pontos A gente consegue Desse daí de hype Tá bom? E a frase aí, galera Pra você poder... É... Tá comentando aí Comenta aí, ó Novo mapa subúrbio Beleza? Comenta aí Novo mapa subúrbio Certo? Primeira pessoa que comentar aí Eu vou fixar o seu comentário Beleza? E as demais aí Que forem comentando também Eu vou fixar... Eu vou respondendo E deixando aí O coração Tá bom? A primeira aí Eu vou deixar o comentário fixado no vídeo Tamo junto Não vai embora com o likezão não, hein? Deixa o likezão Pra fortalecer Um grande abraço E... Fui! E aí